E aí galera, Z300, vale ou não vale a pena? Qual é que é dessa motoca? Destrua a andarilha, destrua a andarilha Sacanagem, sacanagem, já tá tortinha, garrafa de cachaça embaixo do braço Pra esquentar o couro Então, antes de falar da Z300, eu quero explicar algumas cositas para os senhores Mas eu só pego sinal fechado, bicho, não desenvolve o assunto Por que eu não gosto de falar com sinal fechado? Vocês viram aí que eu postei um joguinho, né? Tipo um videogaminho ali do Destrua a CB300 Destrua a CB300 Então Esse é um projetinho que eu tinha na cabeça, já faz tempo De começar a criar uns Uns vídeos assim com interação Que parecesse videogame Porque eu curto demais videogame E... As vezes eu gravo muita coisa e não uso E... Daria pra aproveitar essas imagens que não vão pro... Pro vídeo oficial Daria pra aproveitar pra essas produções assim, de videogame, né? De simular um joguinho, de motovlog e tal Então essa foi a primeira experiência, né? Eu queria ver se vocês iam gostar ou não Se a aceitação ia ser legal Eu acho que eu vou acabar fazendo outros assim, tipo uma série, sabe? De vez em quando eu faço um e posto lá Sempre com um tema diferente, com um chefão diferente Com um objetivo diferente É... Eu me divirto Na verdade eu me divirto Gravando vídeo Eu me divirto editando E depois eu me divirto assistindo Então... Eu acho legal Acho que vale a pena Se vocês gostaram do vídeo lá Do videogame Do... Do primeiro jogo de motovlog Comenta aí embaixo Pra eu ter um feedback de vocês Beleza? Z300 Vale ou não vale a pena? Antes de mais nada Eu quero dizer que esta é apenas A minha humilde opinião Bom, curioso com a Z300 Com tanta propaganda que eu vi Com tantos comentários que eu ouvi Eu fui na Kawasaki Ver de perto esta moto Eu gostei que ela Lembra um pouco a Z800 A Z800 é uma moto que eu acho mais massa assim da Kawasaki É a Z800 Eu falei Pô, cara, eu vou lá ver essa moto, bicho Eu vou lá ver essa moto, né? Vai que de repente... Ih, vou parar de novo no sinal Vou ficar aqui atrás Para o cara não me ver que eu estou filmando Porque senão eu vou ficar com vergonha Então... Então eu fui lá ver a Z300 O que que eu vou falar? Cara, a Z300 verde, bicho É top A verde é a que tem ABS A pintura que a Kawasaki usa, meu É muito animal É fosca, tá? Ela não é brilhante assim Não tem esse verniz brilhante Ela é fosca E é um verde Que é onde bate a luz Fica meio amarelinho Cara, assim Pintura da Kawasaki não tem, cara Acabamento da Kawasaki não tem Kawasaki é Freud É uma marca top mesmo É moto de qualidade mesmo É... O negócio é... É bruto É... É exatamente uma Ninja 300 É a mesma moto Só muda o coletor lá embaixo Que é em outro formato Mas é a mesma moto Agora sim Os caras estão... Estão massacrando no valor, né? Eles anunciam 18,5 Aí você chega lá É 19,5 Porque esse valor é sem frete Já aumenta milão Com ABS É 20 paus Cara, 20 mil reais Uma moto 300 cilindradas Tá certo que não é qualquer moto, né? É a moto Com 20 mil reais, meu Você compra uma Hornet Você compra uma ER6 Usada, né? Óbvio Você compra... Já vi até Bandit Você compra motos, cara 600 cilindradas ali Por esse valor Eu tô... Por que que eu fui ver a Z300? Porque eu tô pensando em trocar de moto Aí vocês vão falar Pô, André De novo, cara Você não para com moto nenhuma É verdade Não adianta Enquanto eu não consegui ter minha moto É... Pelo menos umas 600 cilindradas Eu não vou sossegar Tá, depois de... De duas customs que eu tive Que não deu certo Eu desencanei Não quero mais saber de custom Não quero... Custom agora só se for zero Não quero mais pegar a custom usada É... Então eu tô... Partindo pra Naked Eu não sei que moto eu vou pegar Não sei quando eu vou pegar Pode ser semana que vem Pode ser mês que vem Pode ser ano que vem Pode ser daqui 3 anos Mas eu tô olhando Com calma Sem pressa Botei a... Fazer pra vender Das motos que eu tive A Shadow Gostei muito Era uma moto que eu poderia ficar com ela tranquilamente Por muito tempo Não fiquei por causa da mecânica É... A Dragstar Gostei demais Não fiquei com ela Não continuei com ela, né Por causa do financiamento Que me ferrou a vida Então assim Eu já tive duas motos Que eu... Ficaria feliz assim Por um bom tempo com elas Só que nenhuma delas deu certo Eu não consegui ficar com a moto Cara... É lutar agora É trabalhar É correr atrás É... Juntar uma grana E tentar realizar esse sonho De uma vez por todas Sabe? Eu tô pensando seriamente Em de repente Uma... R6N Que é uma moto que eu acho muito legal Eu gosto de moto bicilíndrica Por... Por ter um... Uma resposta Mais rápida Mais rápida Em baixas rotações Eu gosto da XJ Só que a XJ Você não acha... Eu não achei a XJ Por menos de 22 mil A R6N Você acha mais barato Acho por 18 18 e meio Hornet Esquece É uma excelente moto Mas é muito caro Muito caro E outra... Pegar uma Hornet por 18 mil Eu não tenho coragem Porque... A gente sabe né? Que Hornet Tive essas motos assim Geralmente os donos gostam de... De dar um pau na moto De cortar giro De... De arregaçar com a moto E aí você pega uma moto Muito velha Muito usada Cara... É dor de cabeça Eu não queria isso também Uma outra moto Que eu gostei muito Demais Demais Que eu já falei pra vocês MT-07 Uma moto que eu acho legal também ó Fazer 600 Então assim... Opção tem bastante né? O que falta é dinheiro É o seguinte garotinho Se você também quer... Trocar de moto E ir pra uma moto maior Meu amigo... Não tem segredo O negócio é trabalhar Então... É... São muitas coisas né? Que eu... Que eu tenho que pensar aí Que eu tenho que avaliar Na hora de trocar essa moto Pra eu conseguir manter essa moto né? Também não adianta eu... Ter o dinheiro justinho ali pra... Conseguir comprar a moto Depois não conseguir fazer manutenção Não conseguir trocar pneu Eu sou um cara que tem... Três filhos... Olha lá... Quer tirar um racha? Vamos lá então... Eu sou um cara que tem três filhos... E... E um cachorro... E uma esposa... Então galera... Não dá pra sair fazendo loucura né? A gente tem que pensar nos outros também... Mas eu confesso que eu tô bem... Afim mesmo de uma R6... Pelo custo benefício sabe? É uma excelente moto... De saída meu... Nem Hornet pega a bicha... A bicha tem um torque em baixa violento... Mas vamos ver... Vamos ver como as coisas desenrolam... Mas é isso aí galera... Se você curtiu esse vídeo... Dá um joinha... Se você não é inscrito no canal... Se inscreva... Quem não viu o vídeo do joguinho lá do... Do... Motovlog... Assiste lá no canal... Acessa lá... E aí... Se você tiver alguma dica aí... De moto 600... Que eu não citei aqui... Que pode ser uma boa opção... Posta aí nos comentários também... Me dá uma força aí... Pra pesquisar algumas motos... E alguns modelos... É... É sempre bom né... A gente ter dica e ajuda de vocês... Beleza galera... Cheguei aqui... Um forte abraço pra vocês... Fiquem com Deus... Fui... Fui...